Marcelo Van Raten, que proíbe a desapropriação de terras produtivas para a reforma agrária. A proposta é de autoria do deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, que está com a gente agora. O deputado Rodolfo que estava lá no aniversário também do deputado Pedro Lupion, não é, deputado? Rodolfo, uma festa animada, né? Tudo bem, Valterno, como é que está? Muito obrigado aí pelo espaço. Grande prazer voltar aqui no AguMais. Sem dúvida, a gente estávamos no aniversário do Lupion, uma festa boa, promovida pela FPA, né? E com vários amigos lá nossos, ligados ao agronegócio. Aqui pra falar de um tema que é importante pra nós, que é essa história toda da desapropriação. Porque o governo, na proposta que foi apresentada em abril, de reforma agrária, incluiu também aí terras produtivas, né? E a gente não gosta desse tema de terra produtiva sendo invadida. E aí, será que tem garantia de que o processo vai andar rápido lá na Câmara, deputado? Valterno, ontem foi uma grande vitória, né? Pra segurança jurídica do Brasil inteiro, do campo, né? Uma grande vitória pro agronegócio e pro produtor rural que, com certeza, vem atravessando aí uma crise jamais vista aí no nosso Brasil. Juntando vários fatores aí, entre eles o clima, entre eles os preços das commodities, como já tanto foi falado aqui, né? E, com certeza, diante da decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou a terra produtiva um objeto de desapropriação, caso não cumprisse as funções, a função social, os requisitos da função social, e até passando por cima da nossa Carta Magna, né? No artigo 185, que diz que a terra produtiva não pode ser desapropriada de modo algum. E o entendimento deles, contrário a esse nosso entendimento, nos motivou a apresentar um projeto de lei 4357, que realmente tira da prateleira de terras aí, né? Que foi esse programa que você falou do governo aí, que nada mais é um incentivo do governo federal às ações do MST durante o mês de abril, às quase 60 invasões de propriedade, que foi o abril vermelho, né? Trazendo pânico, terror para o produtor rural nesse mês de abril. E o governo incentiva com o pacote deles aí, com essa medida. E, com certeza, ontem uma vitória aí para o homem do campo e para a segurança jurídica, né? Tão importante que está ameaçada no Brasil inteiro, diante dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, de realmente poder desapropriar uma terra produtiva, que no nosso entendimento já cumpre sua função social, batendo seus índices de produtividade, gerando lucro, gerando receita para o Estado, para o governo federal, trazendo esse braço forte para o PIB brasileiro e, principalmente, gerando empregos, né? Então, realmente, o nosso entendimento como parlamentar, tanto da Frente Parlamentar Agropecuária lá em Brasília, quanto dos membros da Comissão da Agricultura, realmente, que a terra produtiva seja intocável nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, a gente está vendo, quer dizer, né? Essa decisão da Comissão vem na esteira de também uma decisão importante, né? Um projeto importante aprovado também na Câmara, que é aquele que retira os benefícios de quem invade terras, né? Isso que os senhores aprovaram, né? Nesse semestre. Exatamente. O 709, né? O PL 709 foi aprovado também agora faz poucos dias, né? Tirando vários benefícios aí dos invasores de terra aí que gozam de benefícios como cesta básica, né? Como até participar de concursos públicos e o 709 veio a restringir. E junto com o 709, foi bom lembrar também que lá na CCJ, que já foi aprovado um projeto meu na Comissão da Agricultura e hoje está para ser pautado na CCJ. Nós estamos esperando a presidente Carolina Detone lá para que realmente seja pautado o mais rápido possível, que é esse cadastro de invasores também. Voltena, a gente sabe que para a gente conseguir trazer essa punição do projeto 709, a gente precisa do cadastro desses invasores para que o governo tem, mediante esse cadastro, ele possa realmente restringir os benefícios para o invasor, né? Para o praticante de esbulho possessório aí pelo Brasil e também proibir esse cidadão, esse criminoso de prestar aos concursos públicos. Então, é um projeto também muito importante que é o cadastro de invasores nacional que está na CCJ para ser pautado. Já o 4357, que foi aprovado agora essa semana na Comissão da Agricultura, agora, semana que vem, provavelmente também está indo para a CCJ e aguarda para ser pautado também na CCJ, já com âmbito conclusivo, né? Ou seja, aprovado na CCJ, vai direto para o Senado. Também nós temos um requerimento de urgência no 4357, que é o projeto da propriedade produtiva, que o requerente é o deputado Pedro Lupion, que já fez um requerimento de urgência com todas as assinaturas, também se encontra na mesa do presidente Lira e a qualquer momento pode ser pautado também o requerimento de urgência dele na casa e, com certeza, ser votado no plenário. Então, nós aguardamos essa definição do projeto tanto na Comissão de Justiça quanto na mesa da Câmara Federal para que seja pautado em qualquer mesa e que seja aprovado e seja concluso na Câmara para ir para o Senado e, realmente, trazendo uma resposta para a sociedade brasileira, principalmente para o homem do campo. Está faltando o cadastro dos projetos que estão parados no Senado, né? Porque o que tem de projeto parado na mesa do Pacheco, de interesse do agro, que não vai à votação, já merece uma lista também, né, deputado? Mas, como a gente está quase, eu vou deixar um minuto para o senhor fazer esse comentário e a gente já vai aqui para o encerramento. É, com certeza. Eu sou um crítico ao presidente do Senado. Eu acho que o presidente do Senado, realmente, tinha que ter uma postura diferente, proteger o Congresso Nacional, proteger o que nós estamos votando e aprovando no Congresso Nacional e a gente vê uma postura diferente do senador Rodrigo Pacheco e que, realmente, parece que não está do lado do parlamento. E isso traz consequências graves, como, por exemplo, a gente vê o judiciário legislar a nossa lacuna. Então, esses projetos parados no Senado também, com certeza, vale a gente fazer um rol aí, principalmente nos endereçados ao agronegócio e a gente colocar uma pressão lá com a bancada do Senado, que é a bancada do agro, lá, composta pela senadora Tereza Cristina e demais senadores. Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, muito obrigado pela sua participação aqui. Parabéns pelo projeto aprovado na comissão esta semana. Exatamente. Muito obrigado, bom tempo. Boa tarde a todos.